Meu cachorro tem oito meses e foi castrado semana passada. Tô na dúvida se eu troco a ração de filhote pela ração de castrados. Essa é uma ótima pergunta, porque isso sempre gera dúvida mesmo. Filhotes, eles têm necessidades diferentes de um cachorro adulto em relação a alguns nutrientes, e são essas diferenças que vão garantir que esse filhote se desenvolva da maneira correta. E as rações para castrados, a grande maioria delas, são desenvolvidas pensando nas necessidades nutricionais de um cachorro adulto. A diferença de uma ração de castrados para uma ração comum de adulto é que a ração de castrados é menos calórica, porque quando os cães são castrados, eles têm uma redução no metabolismo e por isso a gente também vai ter que reduzir a energia da dieta dele. A gente vai ter que reduzir a quantidade de calorias que ele come. Inclusive, eu tenho um vídeo já que eu explico bem isso, que eu explico se é verdade que castração engorda, mas respondendo a sua pergunta, se o seu cachorro é filhote, mesmo que ele já tenha sido castrado, ele deve continuar com a ração de filhote, que é a ração que vai ter os nutrientes importantes para essa fase de vida dele. Então, espera ele passar para a fase de adulto para fazer essa troca para a ração de castrados ou para uma ração normal mesmo de adulto, de manutenção, e vai monitorando o peso dele. Mas, normalmente, quando a castração é feita, o cachorro já está ali mais próximo de atingir a fase de adulto, então, normalmente, dá para esperar e dá para continuar com a ração de filhote sem ter maiores problemas dele engordar. Até porque os filhotes costumam ser mais ativos, eles costumam gastar mais energia, também os hormônios ainda ficam circulando por um tempo no organismo, o efeito da castração não é imediato. Então, não é tão comum o filhote engordar mesmo com a castração, engordar tão rápido enquanto ainda é filhote. Mas, sim, pode acontecer, principalmente, em algumas raças mais predispostas a engordar. Então, se for labrador, se for pug, beagle, aí você precisa ficar ainda mais atenta e ir acompanhando esse peso para verificar se precisa diminuir a quantidade da ração de filhote ou talvez até tentar achar uma ração de filhote com um pouquinho menos de calorias, tá?